Vamos falar sobre economia? O ministro Fernando Haddad deu uma nova data para encaminhar ao Congresso Nacional o texto de regulamentação da reforma tributária. Agora, a pasta estima a entrega do documento até 15 de abril. Antes, a expectativa dada pelo ministro era no mês de março. A informação da nova data foi dita por Haddad em eventos sobre o programa de mobilidade verde e inovação no Palácio do Planalto, que aconteceu hoje. No final do ano passado, o Congresso aprovou a reforma tributária, uma grande vitória ao governo. No entanto, restam pontos a serem regulamentados e o texto precisa retornar ao Legislativo.